Hoje eu vou apresentar a vocês, andando agora no programa, que é isso? Pela primeira vez, Shop Tour Hot Surf. Pela primeira vez, Shop Tour Hot Surf. Olha, você que adora a Surf Wear, mas fala assim, é muito caro, é muito caro, não é? No shopping é. Direto da fábrica, não é? Claro que não. Claro que não, sabe o que acontece? Você vai ter um preço direto da fábrica pra você comprar Surf Wear. Mas é só, é oportunidade única. Única, única. Eles não tem loja, eles tem fábrica. Então, você vai comprar direto da fábrica, olha só um blusão como esse, tá? Bolso, zíper, bordado, dá uma olhada nas costas pra arrasar com capuz. Cada blusão desse, quanto? 40 reais. 40 reais, ó. Tem várias cores pra você, 40 reais. É preço direto da fábrica. Camiseta, olha que bordado bonito, ó. Camiseta também tem várias cores pra você. Cada camiseta quanto, Marcia? 13 reais. Jura que é esse preço? Só isso. 13 reais, várias cores aqui pra você. Tem mais, ó. Ó cada blusão transado pra você arrasar. Tem várias cores, vários modelos. Calça de moletom. Todo mundo a usa. Essa aqui, ó. Flanelada, ó. Olha que calça legal, ó. Super bem feita. Tem também aqui o bordado, tem bolso. Tem recorte. O recorte, fala assim, o preço pra arrebentar. 29 reais. 29 reais. Você fala assim, ah, esse preço é muito bom. Dá pra dividir? Dá. Ele vai fazer uma condição incrível, ó. Três vezes, cem juros pra você. Tem, ó, acima de cem reais. Tem a vista pro dia 5 do 9 e dia 20 do 9. E tudo isso que você tá vendo com essa qualidade, direto da fábrica. Tem dois endereços pra você. Tem na rua, é... Coronel Francisco Inácio, nº 207, Nipiranga. Nipiranga, de segunda a domingo, das 9h às 17h. O telefone aqui, 6914-8677. Tem no Marte Center, né? Tem. Lá na rua Chico Pontes, 1500, no Marte 1, loja 53, na Vila Guilherme. De segunda a sexta, das 8h às 18h. O telefone, 6967-0863. Você vai perder essa oportunidade? Não pode, né? De jeito nenhum. Então corra.